Olá, tudo bem? Você já ouviu falar de linfoma de células do manto? Eu sou a doutora Fernanda, estava fazendo uma busca aqui no canal, já falei de um monte de linfoma, menos do linfoma das células do manto. Se você então ainda não me acompanha, é só você se inscrever, ativar as notificações. Se você achar esse tema legal, é só compartilhar com quem você acha que vai aproveitar também as informações. Nas minhas redes sociais você me encontra pelo arroba fernandemato. Então, vamos lá! Hoje eu trouxe um tema bem legal, porque faz bastante tempo que eu falo de linfoma, e acabei nunca falando de linfoma de células do manto. Eu achei um artigo que é do ano passado, mas que ele explica bem direitinho quais são todas as etapas para a gente fechar um diagnóstico de linfoma de células do manto, quais são os marcadores que a gente precisa ter e como que a gente vai tratar esse paciente. Lembrando que o linfoma de células do manto é um conjunto de doenças, então a gente vai ter aquele linfoma que vai ser mais indolente e um linfoma que vai ser mais agressivo. Como todo linfoma, a gente vai dividir o corpo no meio e no meio aqui na barriga. Então, a gente vai, se tiver o estadio localizado, vai ter só de um lado. Se tiver dos dois lados, aí vai ser o estadio 2. Se tiver em cima e embaixo, o estadio 3. Se tiver infiltração de medula óssea, vai ser o estadio 4. E a gente vai fazer esse diagnóstico como? Então, a gente tem alguns marcadores que a gente vai encontrar na patologia. Sempre, qualquer linfoma, a gente tem que fazer uma biópsia. Essa biópsia, ela pode ser uma biópsia corbiópsia. Então, a gente vai pegar uma agulha grossa e essa agulha, ela vai entrar dentro do linfonodo e aí vai tirar um pedaço mesmo, uma amostra, como uma biópsia de medula. Não adianta ser páfio que só aspira, que é mais ou menos como um mielograma. Então, a gente precisa de uma amostra da medula. Então, esse up to date é do ano passado. Então, eu trouxe aqui pra vocês, tá? Eu vou deixar o link aqui na descrição pra vocês poderem ler também, quem quiser traduzir. Tá em inglês, porque a maioria da literatura tá mesmo em inglês. Eu até poderia fazer um trabalho de tradução, mas ocupou bastante tempo, né? Pra gente poder traduzir e quando termina já tá desatualizado. Mas, vamos lá. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar no linfoma do manto é a presença da ciclina D1. Ela vai estar positiva. A gente pode ter o SOX11, uma super expressão do SOX11. Pode ter mutação do TP53 e a gente tem algumas outras alterações moleculares que elas podem ajudar no diagnóstico. Nem todas a gente vai fazer aqui no Brasil, ou em todos os centros, mas a gente consegue ter um bom diagnóstico com outras alterações. Então, a gente tem algumas alterações que são mais recentes, né? Então, a gente vai ter o Clinical Curse, que é esse, o Smoldering, linfoma do manto, que o paciente vai ter uma apresentação mais indolente, um crescimento mais lento. A gente, nesses casos, pode escolher a alternativa de só observar. A gente vai ter o assintomático puramente leucêmico, então, uma LLC de linfoma do manto. E vai ter o linfoma do manto convencional, que vai ser aquele que vai ter a massa BU, que é um linfoma que cresce rápido. Pode ter massa extranodal, pode ter morfologia blastoide. E vai ter evidência de progressão clínica, né? E aí, aqui a gente tem os fatores prognósticos, então, algumas coisas são de bom prognóstico, e algumas coisas são de prognóstico não tão favorável assim. Então, aí tem um monte de marcador, nem sempre o seu exame vai estar com todos esses marcadores. Mas, assim, se por um acaso tiver, aí ele tem os potenciais marcadores para a prática clínica, né? E, então, o que a gente tem de avanço no tratamento? Então, a estratégia do watch and wait, que é observação, aí a gente tem aqueles pacientes que não foram previamente tratados, e aí aqui ele sugere um monte de tratamento. Então, toda vez que você vê uma doença que tem um monte de tratamento, é que ou ela é muito sensível à quimioterapia, ou a gente ainda não tem uma definição de qual é o melhor tratamento. Porque o linfoma do manto, ele vai acometer pacientes mais novos e mais idosos, e a estratégia terapêutica vai ser diferente nos dois casos. Provavelmente, a gente deve indicar um transplante de medula, naqueles pacientes que têm um linfoma mais agressivo ou que aguentam fazer o transplante, e provavelmente não vai indicar num paciente que tem um linfoma mais indolente, ou que tenha muitas comorbidades e que talvez o transplante não vá trazer um benefício tão grande assim, né? Então, aí, aqui tem um monte de tratamento. Então, a gente vai avaliado aí se é residual mínima, pra ver se sobrou alguma coisa, e a gente tem algumas melhorias aí no tratamento, que é essa estratégia do Triangle Study, que é o R-SHOP e o R-DAP com autotransplante, então faz seis ciclos, e aí o outro braço compara com o Ibrutinib, com autotransplante e manutenção com o Ibrutinib. Então, a gente tem alguns outros estudos que também são muito bons, que estão aqui, usando o Venetoclax, a gente tem bastante trabalho, né, falando do Venetoclax in recidiva. Então, hoje, o que eles recomendam, né? Esse centro aqui, ele recomenda o Ipercivage com o Metrixat-Xeracê nos pacientes jovens, e aí, seguido de Venetoclax em cursinhos pequenos, né, de R-Percivage. Pode usar o Acala Brutinib com o Bendamustina e Rituximab, e Brutinib com o Rituximab e nos pacientes mais idosos. Pode usar também lenalidomida nos pacientes mais idosos. Então, a gente tem várias drogas orais, várias drogas com baixo potencial de complicações, pra poder ser usado, né, no linfoma do manto. Então, é um linfoma que avançou bastante na terapêutica. Então, na recaída, a gente tem alguns estudos com Venetoclax e outras drogas. Então, alguma droga que você não usou na primeira linha, eventualmente, você pode usar na segunda linha, né? E aí, lena com Rituximab e Brutinib, ou Acala Brutinib, eventualmente, em primeira linha, né? Aqui tem bastante coisa que a gente pode ficar bem otimista, porque acho que essas medicações orais e essas medicações com menos potencial de toxicidade medular garantem que o paciente vai ficar mais em casa e menos tempo no hospital, que é um benefício muito grande que a gente espera encontrar no tratamento do linfoma do manto. Bom, então, aqui fala até de carticel e tudo mais. Deixa eu tirar isso daqui e terminar aqui esse vídeo querendo dizer o seguinte. Todos esses linfomas, o tratamento é muito rápido, né? Então, a gente tem muitas mudanças, novas drogas sempre chegando. Então, a nossa ideia aqui é sempre trazer o que tem mais embasamento e sempre colocar a referência que a gente vai encontrar aí na literatura, pra vocês também poderem checar essa referência e ter a resposta, né? Pra sua dúvida, nem que seja em inglês, se tiver alguma dificuldade. Tem sempre alguém que me fala que eu tinha que fazer meus vídeos em inglês, mas também é outra coisa que acho um pouco complexa, mas quem sabe mais pra frente, tá bom? Um beijo e se você estiver gostando aí do canal, só se inscrever e se tiver alguma dúvida, só comenta aqui embaixo, que eu vou adorar responder. Obrigada!